Eu tive um amor que machucou, feriu e me fez sofrer muito. Meu coração ficou em pedaços. O amor, ah, o amor, o amor é o sentimento perfeito dos seres imperfeitos. É fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Esse amor me fez feliz por um tempo. Mas depois, fui tão infeliz. Me feriu tanto. Me machucou tanto. Me vejo tão triste. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501